Esse rapaz, aliás, que acabou morto durante esse enfrentamento à polícia, ele costumava postar foto nas redes sociais, ostentando armas de fogo. O Evandro Mandador é ao vivo, chega com mais informações e detalhes a respeito dessa história. Evandro. Já era investigado pela polícia militar, já tinha ali também alguns desacertos com a PM no sentido de fuga de abordagens e até suspeita da polícia civil de envolvimento naquele atentado que aconteceu no conjunto Thaís, aqui em Maringá, onde quatro pessoas foram baleadas. Estava acontecendo uma festa, algumas pessoas criminosas passaram ali e efetuaram disparos contra um suspeito, outra pessoa, um desafeto, vamos dizer assim, na festa e quatro pessoas foram atingidas. Esse mesmo homem que foi morto pela polícia em Sarandí era apontado por esses vários indícios, vários crimes que ocorreram nos últimos meses, tanto em Maringá quanto em Sarandí. Lucas Gabriel da Silva Rodrigues, 21 anos, conhecido como Chocolate, também postou na última semana várias imagens ostentando armas de fogo ali nas redes sociais dele. Por isso, a polícia já monitorava que ele estava cometendo crimes. Agora, a Rony, a Rondas Ostensivas Especiais, que está aqui na região de Maringá desde o lançamento da operação, foi para poder encontrar essa arma de fogo que ele estaria ostentando. Quando foi recebida a tiros, houve ali uma troca de tiros entre a polícia militar, a Rony e o vulgo Chocolate. Ele foi morto pela polícia durante a tarde de ontem no conjunto Verão, na rua Roberto Cavalari Sobrinho, no bairro Jardim Verão, ali na cidade de Sarandí. Portanto, ele já era apontado por vários indícios aqui na cidade de Maringá e também de Sarandí, de dar fuga, de estar envolvido em crimes. E o tenente da polícia militar fala também mais a respeito desse confronto que terminou com um suspeito morto. Vamos ver. Nós estamos em operação, né? Estamos em operação Cidade Segura, na região de Maringá e também nas regiões de Sarandí e outras regiões próximas aqui. E temos vários levantamentos de homicídios que estão ocorrendo na região. E nessas informações, a operação avisa justamente o combate ao crime organizado, a entorpecentes e também a esclarecer e também dar uma freada nesses homicídios que vêm ocorrendo na região. E nós temos, então, várias informações de elementos aí que estariam envolvidos nessas situações. E aí o pessoal nosso, então, começou a fazer alguns levantamentos e chegou pra nós a informação que nessa rua haveria um dos elementos aí que também estaria envolvido em vários homicídios aqui da região. Chegando no local, a equipe nossa, então, várias equipes estavam em patrulhamento. Uma equipe passou em frente a essa residência e, ao avistar esse elemento, tentou a abordagem junto a ele. Ele, então, entrou pra dentro da residência. A equipe deu nova voz de abordagem a ele pra que saísse, pra que fosse feita essa abordagem e também o esclarecimento de algumas coisas que são a ele delegada em homicídios. Aí, então, no momento, ele entrou novamente na residência. E aí, então, a equipe, ao tentar a abordagem, ele sacou de uma arma e a equipe, então, nesse momento, teve que efetuar os disparos pra evitar uma injusta agressão. Que caminho, né? 21 anos, que caminho que escolhe o caminho do crime.